Oi gente, Bolsonaro ficou isolado, né? O Benjamin Netanyahu perdeu lá em Israel e depois de 12 anos de governo vai deixar o governo, mas é substituído por alguém da extrema direita que vai ficar por um tempo até os centristas, centristas em política de Israel, vão assumir o poder depois. Esse foi o acordão que eles fizeram por lá. E aqui na América Latina, o Peru tudo leva a crer, com a apuração chegando a 100%, embora a Keiko Fujimori esteja questionando o resultado, o Pedro Castilho, que é um candidato de uma coalizão de esquerda no Peru, vai chegar ao poder. No caso de Israel, na verdade a perda do Bolsonaro é mais por ele ter estabelecido um relacionamento muito bom com o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, e ele não tem esse mesmo relacionamento com a direita que assumiu o poder agora, embora possa até construir, porque esses grupos de direita podem se apoiar, não é? Mas com o Castilho vai ser muito mais difícil, até porque em política econômica, o Castilho tem uma política econômica mais à esquerda. Contrário à do Fujimori, que é uma política ligada a uma perspectiva liberal. Vale lembrar que a Keiko Fujimori é filha do antigo ditador peruano, que, enfim, teve uma ditadura muito violenta, e que vocês provavelmente conhecem um pouco dessa história. Mas eu quero falar um pouco sobre o Pedro Castilho, porque ele representa um tipo de esquerda que está criando uma confusão na cabeça das pessoas quando ficam sabendo de determinados detalhes. Em termos de políticas sociais e culturais, que tem sido uma forma como muita gente tem se identificado com o pensamento de esquerda, o Castilho passa longe de ser de esquerda dentro dessa dimensão, ou seja, da dimensão cultural. Quando a gente usa o recorte cultural, o Pedro Castilho não é de esquerda. O Pedro Castilho é contrário à legalização do aborto, o Pedro Castilho é contrário ao casamento gay, o Pedro Castilho é contrário ao suicídio assistido, ou um determinado tipo de eutanásia que seria aquela das pessoas que estão desenganadas e que já tiveram morte cerebral, ou no caso de pessoas que... Quem teve morte cerebral seria a decisão da família, obviamente, e quem está numa coisa degenerativa que não tem cura e que vai apenas gerar sofrimento. Alguns países europeus já aprovaram o suicídio assistido. E o Pedro Castilho se coloca contrário a todos esses tópicos, contra o casamento gay, contra a legalização do aborto, contra o suicídio assistido, ou eutanásia em caso de morte cerebral. Quer dizer, ele se posiciona radicalmente dentro de uma perspectiva conservadora quando se trata de questões culturais. Mas quando se trata de questões econômicas, ele defende uma posição pró-sindicatos, pró-organização dos trabalhadores, a favor de uma reforma agrária, a favor de uma política do campo em que o Estado tem uma participação importante, embora, vale a pena lembrar, existem muitas pessoas de esquerda que não necessariamente defendem a estatização. Tem pessoas, como eu, que defendem a expansão do setor cooperado, a expansão do trabalho livre associado, e não necessariamente o Estado tomar conta de tudo, que é uma posição mais próxima do que o Castilho está assumindo. E ele defende uma série de políticas mais à esquerda na economia, que envolvem distribuição de renda e tal, essas sim com as quais a gente teria um certo grau de identidade. A vitória dele ser confirmada é importante, e é isso que é importante as pessoas perceberem, para se derrotar uma perspectiva pró-grande capital, pró-mercado financeiro, que a Keiko Fujimori representa. Então, a vitória dele a ser confirmada, ela está questionando o resultado eleitoral num estilo bem trampiano e bolsonarista, daquele que não aceita o resultado eleitoral, mas a ser confirmada, como eu acredito que será confirmada nos próximos dias, a vitória do Castilho, é uma vitória que é importante por dar essa pancada na direita liberal. Mas a esquerda brasileira não deve pegar isso como um modelo para aplicar no Brasil, porque o Pedro Castilho e o Peru têm uma particularidade, que a maioria dos votos dele vem de uma área rural culturalmente muito conservadora. Então, meio que não teria muito espaço para ele ser progressista, e até ele vindo justamente dessas organizações, é até compreensível que ele seja culturalmente conservador. Embora existam no Peru algumas associações e organizações mais progressistas, elas são minoritárias, elas não representam de onde veio a maior parte dos votos que elegeram o Pedro Castilho. Então, é compreensível, dentro do contexto peruano, esse tipo de coalizão que levou o Pedro Castilho a se eleger. Eu defendo, e eu inclusive falei sobre isso no meu curso recente sobre Marx, uma estratégia muito semelhante àquela defendida por Ernesto Laclau e pela Chantal Mouffe, que é uma estratégia que trabalha com a ideia de construção dos nexos discursivos entre os diferentes movimentos, entre o movimento feminista, movimento negro, movimento ambientalista, movimento LGBTQ, e as lutas sindicais, e as lutas da classe trabalhadora, e as lutas do... no caso do Brasil seria a luta do MST, as lutas dos sem terra, lutas por reforma agrária, a construção de nexos discursivos entre essas diferentes lutas e a busca de equivalências igualitárias. Ou seja, você perceber que, sim, a sua luta tem valor, mas a luta do outro também tem valor, e elas têm nexos, conexões, que podem ser estabelecidas em uma luta contra uma opressão hierarquizante maior, que é a própria opressão hierarquizante que existe em um sistema onde poucas pessoas têm muito dinheiro e muito poder e onde a maioria tem pouco poder, ou seja, uma luta por uma igualdade maior de poder. E, nesse sentido, a expansão do setor cooperado, a democratização dos espaços de trabalho é uma estratégia fundamental para expandir o poder da classe trabalhadora e para expandir o poder daqueles que são mais pobres, enfim, e a classe, todos os produtores de um país precisam ter mais poder. Então, eu tenho adesão, realmente, muito mais à tese e à compreensão do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe e detalhei isso em uma aula do meu curso introdutório sobre a obra de Marx, que terminou recentemente. Agora, embora eu não veja como estratégia para o Brasil a gente adotar as posições do Castilho, e eu, de fato, não vejo como estratégia, eu acho que tem uma lição para a gente aqui, que quando as pessoas de esquerda vão conversar com pessoas culturalmente mais conservadoras, talvez, do ponto de vista estratégico, você não deve começar essa conversa, iniciar a conversa com as posições em relação aos temas culturais. Nunca se deve esconder essas posições. Se for perguntado, eu vou mostrar todo o meu posicionamento progressista, mas se você quer atrair essas pessoas, você deve buscar, estrategicamente, começar um diálogo com as questões econômicas, as questões que envolvem direitos sociais, as questões que envolvem direito à educação, direito à saúde, direito à renda, políticas que envolvem modificação do sistema tributário para produzir justiça, o discurso de justiça deve ser fundamental. E sim, se alguém perguntar para nós quais são as nossas posições em relação às questões culturais, nós devemos dizer. Mas, inclusive, num país como o Brasil, eu já percebi que mesmo entre a esquerda não existe uma unidade completa e restrita nesses temas culturais. Nem todo mundo concorda. Aqui no meu canal mesmo, já teve gente postando nos comentários que tem divergência comigo em relação a temas culturais. e isso é compreensível. Mas a gente tem que ter, sim, a construção do nexo discursivo e a gente não deve abdicar dos nossos princípios. Nunca. Nunca deve abdicar do que a gente realmente acredita. Agora, ter a estratégia de estimular diálogos e construir esses nexos discursivos com base naquilo que é comum, com base naquilo que une as nossas diferentes lutas em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária, com mais igualdade de poder e com mais liberdade de escolha para os cidadãos. O capital e os liberais falam muito de liberdade, mas a liberdade que eles pregam, em geral, é uma liberdade falsa. Porque eles se esquecem de dizer que a liberdade depende, fundamentalmente, de relações de poder existentes na sociedade. E o tipo de economia que eles defendem permite e facilita a concentração de dinheiro e a concentração de poder. E nós temos que enfatizar como absolutamente central a necessidade de uma maior igualdade de renda e uma maior igualdade de poder, com um objetivo fundamental para a construção de uma sociedade, de fato, mais livre. E era o que eu tinha para falar sobre isso nesse momento que o Bolsonaro se encontra cada vez mais isolado em relação a diferentes líderes no mundo. O Trump já foi derrotado, o Netanyahu já foi derrotado, embora vai ser substituído por alguém da direita. O Pedro Castilho venceu lá no Peru e a Fujimori foi derrotada. Tudo leva a crer que foi derrotada. Na Argentina, o Fernandes, que também não é nenhuma maravilha, e eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas derrotou a direita. E isso mostra uma mudança de ventos. Agora resta derrotar o bolsonarismo aqui no Brasil. O neofascismo tem no mundo, hoje, um ponto fundamental de presença, o Brasil. E resta agora os brasileiros se organizarem e lutarem para derrotar o neofascismo que aqui reside. E ele ainda existe em outros lugares do mundo, em quantidade menor, às vezes ameaçando chegar ao poder, mas ele está muito presente dentro do nosso país. E eu sei que vocês podem contar comigo nessa luta, assim como eu conto com vocês. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau, gente.